Salve galerinha, começando mais um vídeo do canal Bota em Mochila, eu sou Daniel Oliveira, seja muito bem-vindo ao canal. Estou aqui em Lençóis, hoje o vídeo ele vai mostrar a cidade de Lençóis, tanto na parte da manhã, quanto à noite, para vocês verem como é de manhã e como a cidade realmente se comporta à noite, muda totalmente o cenário, eu quero registrar tudo isso aqui para vocês. O nosso ponto de partilha é aqui na capela de Nosso Senhor dos Passos, bem aqui já próximo do centro histórico de Lençóis, então a gente vai dar uma volta, vamos caminhar pelas ruas, ir na rua principal que é a Rua das Pedras e mostrar para vocês as casinhas coloridas, a beleza desse lugar, mostrar uma vista panorâmica também do alto, para vocês terem uma noção de como essa cidade é bonita e ela é histórica. Então vamos começar o nosso vídeo pela parte da manhã e à noite a gente vai mostrar também como que fica tudo muito iluminado e muito colorido. E é isso aí galera, acompanha a gente que está só começando mais uma aventura aqui em Lençóis. Saímos aí da igrejinha galera, vamos caminhar agora até o centro histórico, é só atravessar esse riozinho né, passar por cima dessa ponte aí que eu acabei de mostrar para vocês, que a gente já chega no centro histórico, é bem pertinho, tem menos de 200 metros aí né, e ali a gente tem maior concentração de bares, restaurantes, cafetoria, lanchonete e até mesmo as agências de turismo né, a gente vai mostrar tudo aí para vocês. Tchau. 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 Mostramos aí um pouquinho do alto da cidade de Lençóis, as casinhas são bem bonitas né, aqui atrás tem até uma universidade, olha que bacana. Tem também o Banco do Brasil, logo aqui já à frente da Universidade né, então uma dica bem importante para vocês aí galera. O único banco da cidade é o Banco do Brasil né, a maioria dos comércios eles passam cartões de crédito e débito, mas tragam dinheiro para alguma emergência, porque nos povoados que vocês visitarem ou em alguns lugares só aceitam dinheiro então fica uma dica bem importante e aqui nos lugares aceita qualquer tipo de bandeira uma das duas principais aqui no Centro Histórico a gente consegue chegar próximo aos serviços de guia ACVL vai ter sempre um guia ali disponível uma pessoa que vai poder te orientar sobre passeios duração o que é a quilometragem o tempo do percurso então você pode montar o seu roteiro à vontade e dali você já sai com um guia eu vou frisar muito isso aí que é sempre importante ter um guia porque há diversas trilhas na chapada muitas bifurcações e além de ele te levar no lugar desejado, acaba te contando a história e o porquê do nome, então isso é interessante tá galera? Contratem um guia e agora eu já estou numa outra rua são as ruas paralelas a principal que a gente veio subindo e olha só quanta casinha colorida elas estão fechadas como vocês podem ver mas são todas restaurantes olha a quantidade de restaurante que tem então há uma variedade muito grande se passar vários dias aqui em Lençóis vai poder todos os dias provar um prato diferente essa aqui galera é a rua das pedras a rua principal aqui da cidade de Lençóis acabou de chover eu tenho uns pinga aqui na roupa a rua está meio molhada e essa rua aqui à noite ela fica extremamente movimentada muitos restaurantes também a gente está caminhando aqui vocês podem ver que está tranquilo não há tantas mesas um movimento grande de pessoas nesse momento porque o foco aqui realmente é a noite então a gente vai mostrar para vocês também a cidade à noite mas vamos explorar um pouquinho de manhã e ir mostrando para vocês como funciona aqui o dia a dia de Lençóis tentei achar alguma cervejaria lugar aqui que vende as bebidas abertas para mostrar para vocês mas infelizmente estava fechado mas acredito que a noite por ter um movimento maior a gente possa encontrar o mesmo aí aberto e eu mostrar para vocês e um outro detalhe principalmente para mim que dirige que é muito válido e para vocês também que vierem visitar aqui a cidade de carro seja alugado ou seja particular a gente acaba não tendo que pagar estacionamento nenhuma taxa nem nada e durante a rua a gente consegue ver várias guias altas onde a gente realmente pode colocar o carro então fica uma outra dica aí bem bacana caminhando aqui pelas ruas de Lençóis mas galera encontrei aqui uma estátua muito bacana que representa o garimpo acredito eu que seja uma homenagem para todos os garimpeiros que aqui passaram ou aqui ainda reside porque hoje ainda existe o garimpo na Chapada Diamantina mas é um garimpo totalmente artesanal curiosidade que eu não sabia galera é que aqui na cidade de Lençóis já teve uma cadeia que é nessa casa branca que vocês estão vendo aqui atrás ela já foi a casa da câmera eu subi solo foi a cadeia depois foi a prefeitura e hoje já não é mais a prefeitura já é num outro lugar e isso é bem bacana são muitas curiosidades que a gente acaba descobrindo aqui visitando a cidade de Lençóis e aqui ao fundo galera a gente tem um coreto a finalidade dele na época que as cidades estavam surgindo principalmente de cidades históricas tombada com patrimônio histórico ainda a gente consegue ver um coreto sempre numa pracinha e a finalidade desses coretos era para que os prefeitos anunciassem sua candidatura ou para que dessem alguma coletiva ou anunciassem alguma coisa importante da cidade então o coreto ele tinha basicamente como finalidade anunciar os recados então a pessoa subia ali e dizia para toda a população que estava ao redor o assunto que era tratado naquela época então é basicamente para isso que existiam os coreto e acredito eu que ainda exista até hoje para essa finalidade em algumas cidades é isso aí galera mostrando para vocês a cidade de Lençóis pela manhã como funciona o cotidiano as coisas que tem mas vamos retornar à noite e mostrar para vocês como a cidade se comporta à noite é uma mudança radical a gente consegue encontrar toda iluminada e tudo praticamente funcionando e é isso aí galera aguardo vocês à noite aí com a gente só vamos partiu é isso aí galera agora vou mostrar a vida noturna aqui de Lençóis como é que dá para notar a diferença pelo vídeo de como é de manhã e à noite a gente consegue já ver vários kioskizinhos funcionando coisa que pela manhã a gente não tinha em atividade e agora vou mostrar para vocês a rua das pedras como ela se comporta à noite os bares, os restaurantes e tudo mais então acompanha a gente aí galera para ver aí como é a cidade de Lençóis à noite a cidade bem bacana galera aqui aos finais de semana eles colocam esses cones aqui como vocês podem ver e eles fecham as ruas pela quantidade de gente que fica e as cadeiras que o pessoal coloca na rua nos restaurantes então acaba fechando para não ter o movimento de carro bacana isso aí essa rua que eu estou caminhando aqui agora galera é aquela que a gente mostrou aí pela manhã a gente tem o Banco do Brasil tem a faculdade olha já como é que fica toda iluminada e já aparece uma quantidade maior de restaurantes do que a gente acaba vendo de manhã e é engraçado também que até o mercado que tem aqui ele fica aberto mais à noite é possível notar aí a quantidade de gente à noite nas ruas de Lençóis a grande maioria é turista que a gente consegue ver transitando pelas ruas mostramos aí para vocês a rua da Baderna que é as ruas dos restaurantes então está totalmente aberto os restaurantes a gente consegue ver um número muito grande de cadeiras nas ruas e tem para todos os gostos galera tem as pizzas artesanais tem massas tem rodó tem as moquecas paramegiana enfim tem uma variedade muito grande de prato eu vou agora jantar no restaurante Aquarela eu ainda não havia provado aqui a comida deles e agora eu vou comer aqui uma moqueca de camarão eu pedi aí e vou mostrar mais para vocês assim que chegar aqui galera a gente tem um pirão um arrozinho branco uma farinha e o principal que é essa moqueca está maravilhosa pelo menos o cheiro e aqui uma pimentinha aqui uma pimentinha e aqui é claro uma cerveja para acompanhar é isso aí galera recomendo muito uma moqueca de camarão veio caprichada uma cervejinha e uma pimentinha top muito boa recomendo aí para vocês agora bora comer com a fome da grande moqueca moqueca em nota 10 galera muito muito boa super recomendo e agora vou caminhar na rua principal que eu já tinha mostrado para vocês e é isso aí galera chegamos ao final de mais um vídeo mas não acabou por aqui ainda vamos gravar muitas coisas aqui na Chapada Diamantina esse vídeo foi especificamente na cidade de Lençóis não deixe de visitar a Chapada Diamantina de conhecer esse município incrível de um pessoal muito carismático muito receptivo e de uma gastronomia incrível galera incrível mesmo tive oportunidade de comer de vários restaurantes fica difícil eu receitar algum para vocês pois a variedade é muito grande e a comida é muito boa esse que eu comi hoje tem uma moqueca muito boa super recomendo onde eu tomei um açaí também é muito bom e galera Lençóis é incrível muito bonito porta de abertura da Chapada Diamantina um pessoal muito receptivo muito hospitaleiro e muito atencioso então venham para a Chapada Diamantina visite esse lugar incrível e se inscrevam no canal para não perder nenhum de nossos vídeos e já deixe o seu like se você gostou e é isso aí galera encontro vocês nos próximos vídeos tamo junto Obrigado.